TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Começa agora o programa do governo de Estrela. Gente que cresce unida. No mês de maio o município de Estrela comemora 139 anos de emancipação. Investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, saúde e educação coloca o município como destaque no Vale do Taquari. Com vocação para a cultura e o turismo, a cidade tem muito a comemorar. Números positivos na indústria, no comércio. Destaque na infraestrutura, nos investimentos gerados. Por isso, Estrela comemora com a MyFest e o Festival do Chucrute, que este ano comemora 50 anos. O Festival do Chucrute chega à sua 50ª edição em 2015. Conversamos agora com o Andrés Ramster, instrutor dos grupos de danças há mais de 30 anos. Andrés, o que esse festival significa para a vida da comunidade de Estrela? Como ele surgiu? E o que essa história de festival tem a ver com o município? O Festival do Chucrute é a vitrine de um trabalho todo da preservação da cultura alemã em Estrela. Estrela tem os grupos folclóricos, mas tem muito mais do que isso em termos de cultura alemã. Os corais, as bandas, a tradição, a família. Então o Festival do Chucrute é para a Estrela uma vitrine para mostrar essas riquezas culturais todas que a cidade preserva, que as pessoas aqui preservam. O Festival do Chucrute em Estrela, ao completar 50 anos, ele mostra de uma maneira muito original esta cultura, em especial a comida típica alemã, a música alemã, os trajes típicos, as danças folclóricas. Nós temos os grupos folclóricos, com tantos dançarinos. Então o festival é uma festa popular e muito familiar para a Estrela. Estrela tem muito a comemorar neste aniversário. Eu acho que é o apoio comunitário, o esforço conjunto de uma comunidade que se une para fazer a Estrela crescer. E a gente tem vários exemplos do resultado positivo desse esforço coletivo, que a gente percebeu muito fortemente no Natal, que se tornou uma marca, hoje a Estrela pode comemorar, que se tornou uma marca o nosso Natal. A gente está atraindo pessoas de diversos municípios do Rio Grande do Sul, inclusive fora dele. E para este ano teremos um Natal com certeza ainda mais gigantesco do que foi nos anos anteriores. E o Festival do Chucrute, toda a programação que a gente comemora no mês de maio, ela também se assemelha ao que a gente viu no Natal, que é perceber na comunidade esse espírito comunitário. Quando a comunidade se une para fazer esse tipo de ação, a gente percebe que o retorno, ele acontece. Em primeiro lugar, a gente conseguiu construir nesses últimos anos a união da comunidade. Estrela está trabalhando unida, todas as entidades unidas, o povo unido, e isso está nos ajudando a atingir os objetivos de forma muito mais rápida. Prova disso são as obras de pavimentação que estão acontecendo. São mais de 40 ruas sendo trabalhadas. Estamos agora preparando o processo licitatório de duas estradas do interior, a Linha Geraldo, a Comunidade do Arroio do Ouro, a ligação da Boa União com a São José. Então, estamos investindo 20 milhões de reais em pavimentação. Os postos de saúde, vamos entregar agora no segundo semestre o posto de saúde central. Já entregamos o posto do Moinhos, o posto do bairro das indústrias, e agora também finalizando o posto de saúde da Boa União. Estamos trabalhando de forma intensiva também na atração de novos investimentos. Estamos construindo também 250 casas, que vai trazer dignidade àquelas pessoas que não têm a sua casa própria, de poder ter uma casa. Então, é um conjunto de obras, um conjunto de ações, que a gente vem fazendo para melhorar a qualidade de vida da população. Música TV Informativo. Aqui o Vale se vê.